O Instituto de Genética Forense do Maranhão está entre os maiores do país e ano passado alcançou números expressivos de coleta de DNA de presos condenados em cumprimento à legislação brasileira Mais de 4.500 perfis foram cadastrados criminalmente no último ano Os perfis são confrontados em busca de coincidências que permitam a identificação de criminosos Dentro das inúmeras formas de identificação, o DNA é uma delas e é importante porque são deixados vestidos em locais de crime Esses vestidos são encaminhados para o Instituto de Genética Forense e a partir daí faz-se um trabalho de extração daquele perfil genético e é inserido no banco de perfis genéticos, que vai fazer cruzamento em nível nacional Os trabalhos no Maranhão ganharam um reforço importante esta plataforma automatizada para a extração de grande porte Nós recebemos da Senasp um equipamento muito robusto que é uma plataforma de grande porte, de extração de grande porte automatizada, utilizada nos laboratórios mais modernos que nós temos pelo mundo e que vai possibilitar ao Instituto de Genética do Maranhão um processamento de amostras em um volume, em uma rapidez e uma confiabilidade muito maior Outra novidade, esta a nível nacional, permite melhorar ainda mais os serviços prestados O Senado aprovou um projeto de lei que cria um cadastro nacional de pessoas que foram condenadas pelo crime de estupro Ele sairá em uma cooperação da União, Estado e Municípios e agora segue para a sanção presidencial A proposta é que o cadastro contenha características físicas, impressões digitais, perfil genético, DNA, fotos e endereço residencial dos condenados por estupro Caso seja aprovado, este projeto será de suma importância para coibir novas práticas de estupro e estupro de vulnerável Trazendo o perfil genético, trazendo todas as características daquela pessoa que cometeu algum tipo de crime dessa natureza